Eu descobri a luta, muito jovem, aliás, nem jovem eu era, era menino, quando eu vi pela primeira vez um patrão de meu pai, que aquilo para mim não era um patrão, era um carrasco, chegar no pleno sábado, 9, 10 horas da manhã, e estava eu e meu pai na roça, com a enxadinha ali, eu tinha entre 8 e 9 anos, dando uma limpadinha, juntando uma terra no pé da planta, as plantas, e o patrão chegou com a camisa nas costas, um revólver calibre 38 na cintura, e dava um dia para meu pai, e dizia assim para meu pai, olha, Chico Félio, a partir de segunda-feira, eu vou precisar dessa terra aqui, para pôr as minhas vacas leiteiras. Eu era muito menino, 8, 9 anos, olhei para meu pai e vi que meu pai estava começando a flutuar, porque naquela roça nós não tínhamos escolhido nada, estava se aproximando o momento de começar a colheta, no milho, no feijão, e ver que aquilo ia virar alimento dos animais, das vacas leiteiras dele, e não o alimento de quem ali na roça plantou, de quem ali na roça trabalhou, e não ter o direito a colher. Esse foi o primeiro momento da minha vida que me veio assim, na minha cabeça, o que é que nós vamos fazer para resistir a essa ação. Eu me senti, eu, lá não me conheciam por Gegê, Gegê veio bem depois, me conheciam por negrinho, o negrinho sentiu-se um zé ninguém na vida. E daquele momento para cá eu não saí mais da luta. Com 19 anos, fui preso, político duas vezes, lá em Católico Rocha, ingressei em várias organizações políticas brasileiras, posso até citar o nome delas, passei pelo MR8, ALN, isso lá no Nordeste, tudo isso hoje está fresquinho na minha mente. Dias difíceis, dias... Eu não posso esquecer isso até para que eu possa continuar dando a minha contribuição na luta de todos e todas. Rapaz, a fome, para mim, representa, não só os tomas. Estão tirando os direitos maiores do que um prato de comida. No nosso dia a dia, estão tirando o nosso direito de viver com dignidade. Sem educação, sem cultura, sem saúde. Isso é fome. E por isso, nós estamos aqui em greve de fome. E tenho plena certeza que essa fome que nós aqui estamos livremente, sem nenhuma força externa, impondo para nós essa greve, será para que esse povo possa realmente estar liberto. Esse povo possa ter direito. E eu já estou bem velhinho. Daqui a poucos dias, eu completo 69 anos. No dia 10 de agosto, eu completo 69 anos. E não posso ser mais escravo. Por isso, talvez, seja até um dos mais radicais em defender as lutas mais duras, o enfrentamento mais duro a esse sistema selvagem do capitalismo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL